E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje eu trago uma lista atualizada com os melhores notebooks custo-benefício em 2024. Ótimas opções pra você que dá pra procurar um notebook barato e potente, que já entrega um desempenho satisfatório pra trabalhar, estudar e jogar. E só lembrando que todos os notebooks apresentados estão linkados na descrição e nos comentários desse vídeo. Então é isso, agora bora pro vídeo! E começando temos o Asus VivoBook 15, uma opção super acessível, com uma configuração bem potente, por menos de R$2.700. Um notebook sem placa de vídeo dedicada, porém conta com o AMD Ryzen 7 4800H, que possui o RX Vega 7. Uma placa de vídeo integrada, que oferece um bom desempenho em jogos e em programas de produtividade. Além disso, é seu notebook equipado por 8GB de RAM e um SSD de 256GB. E caso queira fazer uma expansão, você consegue sem nenhum problema, já que ele tem espaço e suporta até 20GB de memória RAM. E um grande destaque do Asus VivoBook 15 é seu visual, que faz ele estar entre os notebooks mais bonitos nessa faixa de preço. É todo construído em plástico, na cor prata, com detalhes em metal e tem um acabamento fosco, que dificulta a fixação de sujeira e pesa apenas 1,8kg, o que facilita muito o seu transporte. Agora o que pode restricar o seu preço e aonde notamos uma economia é em sua tela de 15.6 polegadas com painel TN. Uma tecnologia bem padrão e dependendo do ângulo que você estiver visualizando, você vai perceber uma distorção em suas cores. Mas se realmente você quer um notebook com uma tela de alta qualidade e placa de vídeo dedicada, o IdeaPad Game 3i é a melhor opção pra você. E hoje o modelo com o melhor custo-benefício é com i5 de 11ª geração, 8GB de memória RAM, 512GB de SSD NVMe e uma placa de vídeo dedicada, que no caso, aqui é uma GTX 1650. Que acredito se quiser, não fica muito atrás da RTX 3050 de 4GB, que acompanha a maioria dos notebooks à venda no Brasil hoje em dia. E a configuração do IdeaPad Game 3i já apresenta um desempenho bem satisfatório em jogos populares, como Valorant, CS2, GTA V e também é uma ótima opção pra usar em trabalho, como edição de imagens e vídeos ou até mesmo em programas de arquitetura. Ele conta com uma tela de 15.6 polegadas Full HD e com painel WVA, uma tecnologia conhecida por oferecer amplos ângulos de visão, cores precisas e contrastes alto. Então se você estiver olhando de um ângulo lateral, você não terá problema da tela escurecer, como acontece em telas com painel TN. E pra você que está procurando um notebook gamer, mas não quer um visual muito chamativo, ele também pode ser o modelo ideal pra você, já que apresenta um visual bem discreto e minimalista, deixando realmente o melhor pra parte interna, onde ele conta com bordas bem finas nas laterais da tela e um teclado retroiluminado em LED branco, o que facilita a visibilidade em lugares com pouca iluminação. Agora se você procura um notebook com tela de qualidade, alta taxa de atualização, o Acer Nitro 5 pode ser uma ótima opção pra você. E o modelo que eu mais recomendo hoje e que tem o melhor custo-benefício é com o Intel i5 de 11ª geração, 8GB de RAM, 512 de SSD e RTX 3050 como placa de vídeo. E com essa configuração você já consegue rodar os principais jogos do momento, com bom FPS e também é uma ótima opção pra você que trabalha com software de criatividade, com edição de vídeos e modelagem 3D. Ah, e pra você que vai trabalhar com imagens ou quer jogar com uma ótima imersão e fluidez, ele conta com uma tela de altíssima qualidade, uma tela de 15.6 polegadas, com 144 Hz e painel IPS. Características que garantem imagens bem detalhadas, cores vivas e o principal, uma ótima fluidez. Ao que já vai entregar uma boa vantagem em jogos mais competitivos, que precisa de alta precisão e respostas super rápidas. E na questão de design, ele tem um visual mais gamer entre os notebooks apresentados até agora, porém, ainda assim, é menos chamativo que os seus modelos mais antigos da linha. Contando só com algumas linhas em vermelho e azul, sobrem um cinza fosco na sua tampa externa. Já na parte de dentro, ele conta com um teclado bem completo, com num pad e é retroiluminado na cor vermelha. E outro ótimo custo-benefício com RTX 3050, mas com processador superior, é o Dell G15. Mais uma opção de notebook gamer, com uma configuração bem parruda e capaz de rodar qualquer jogo atualmente, além de executar programas de produtividade com ótimo desempenho. Seja para renderizar imagens em 3D ou editar vídeos em alta resolução. E o modelo que mais está valendo a pena nesse começo de 2024, é com um processador Intel i5 de 13ª geração, que conta com 10 núcleos e 16 threads. Um processador ideal para multi-tarefas. E esse é um notebook com 8GB de RAM, porém já com uma memória DDR5 com 4800MHz. E essa alta frequência já garante um bom aumento de desempenho em tarefas mais exigentes, como jogos, edição de vídeo e renderização 3D. E ele também conta com uma tela de ótima qualidade de 15.6 polegadas e WVA. O mesmo painel do IDEP é de Game 3i, que como eu disse, tem bons ângulos de visão e cores bem precisas. Porém, esse modelo com RTX 3050 tem apenas 120Hz de taxa de atualização. Ainda assim, é o dobro de Hz de telas padrões e já garante uma ótima fluidez em seus jogos. E se você procura um notebook ainda mais potente para edição de vídeos, modelagem 3D e não quer se preocupar com travamentos, quase vivo o que Pro 15 pode ser a melhor opção para você. E eu falo isso porque esse é um notebook com i9 de 11ª geração e RTX 3050. Um conjunto que entrega um ótimo desempenho em software de criatividade e consegue rodar todos os jogos atuais com uma boa faixa de FPS. E o destaque desse notebook é sua memória de 16GB em dual channel, que garante que as memórias não percam o desempenho e tenham o máximo de aproveitamento durante tarefas mais exigentes. Além disso, o VivoBook Pro 15 também possui uma tela de altíssima qualidade, 15.6 polegadas, 144 Hz e painel IPS. Uma tecnologia que entrega uma ótima fidelidade de cores, bons níveis de contraste e ainda tem certificação Pantone e Hardware que diminui a emissão de luz azul na tela. E outro destaque do VivoBook Pro 15 é seu design e construção. Um notebook super fino e bem leve, pesando menos de 2kg e menos de 2cm de espessura. E ele tem um visual tão discreto que até parece um notebook básico para o dia a dia. Se você olhar só para a parte externa, nunca vai saber que tem uma configuração tão incrível por baixo. Essas são minhas recomendações dos melhores notebooks custo-benefício em 2024. Espero ajudar em sua escolha e caso tenha ficado com alguma dúvida, você pode escrever nos comentários ou acessar o link de cada um aqui na descrição do vídeo. E para você ficar sempre atualizado aos melhores notebooks ou algumas outras recomendações de tecnologia, se inscreva aqui no canal para ter acesso ao conteúdo em primeira mão quando for postado. Obrigado por assistir o vídeo até o final, eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!